E aí você vê no vídeo a Rebeca Para o seu primeiro salto, Rebeca Andrade A CIDADE NO BRASIL O que foi? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Que espetáculo O solto da Rebeca Com o melhor do esporte olímpico ao vivo e online Pra você Estas duas voltas são gigantes Este aqui Grande Estou em esta disciplina É seu campeão olímpico na general Toma já Que sal Que salve